O que você quer de mim, Penina? Te colocar no seu lugar. Do que adianta? O amor de uma mulher seca. Cedo ou tarde, o Elkana vai perceber isso. Nas provocações e decepções. Ana, quem sabe não é dessa vez que Deus nos abençoe? Sim. Quem sabe? O número de pessoas vindas para o sacrifício diminuiu ainda mais esse ano. Isso é verdade? Ao que tudo indica. Nas batalhas que parecem perdidas. Somos soldados do Senhor! Somos soldados do Senhor! Você não disse que o exército estava todo dispersado? Como vão conseguir juntar e organizar os homens em tão pouco tempo? Não me faça perguntas difíceis, Yana. Como é que a gente vai fazer, Abiel? Você, nosso Senhor... Eu não sei! Eu não sei. Será que você não percebe que ninguém sabe de nada, Yana? Ninguém sabe o que fazer. Descobrimos quem realmente somos. Eu não aguento mais, Eliud. Vamos embora daqui, por favor. Vamos sair desse lugar. Maldita guerra. Eu acho que... Eu acho que Deus convocou a gente para morrer aqui. Se a batalha vier contra nós, se os filisteus prevalecerem, fuja. Não, não tem você. Reis, primeira temporada. A decepção. Em breve, na Record TV. E aí, amém. 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 Obrigado.